Meu nome é Helena Brauer. Tenho ensinado yoga por quase 20 anos. Tenho usado óleos essenciais por quase o mesmo tempo. Tenho trabalhado com a Duterra por cerca de 4 anos como consultora de bem-estar. Estou absolutamente entusiasmada com a Duterra como empresa. E a qualidade dos óleos, sem exceção, é a melhor que já encontrei. Sinto-me muito grata e honrada por fazer parte desse processo e espero que todos amem os mixes tanto quanto eu. A coleção Yoga da Duterra consiste em três mixes. Anchor, Align e Arise. Esses três mixes utilizam o melhor que a natureza tem a oferecer. Cada um deles é muito inovadora a seu próprio modo. O Mix Anchor acolhe você pessoalmente, ajuda você a iniciar e a estabilizar. O Mix Align é de fato um modo de limpar o caminho e centrar você. E o Mix Arise a brilhanta qualquer dia, qualquer momento e ajuda você a sentar-se com calma em sua meditação e além dela. A finalidade dos mixes é trazer você de volta ao corpo, centrar você no coração e elevar seu humor. Anchor, Align e Arise, três mixes da Duterra para entusiasmar, aprimorar e enriquecer sua prática e sua vida diária.